Então, começamos a mesa 2, a gamba em ética e direito, com a fala do nosso primeiro conferencista, Bruno Silveira Rigon. O Bruno é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais, especialista em Ciências Penais, mestre e doutorando em Ciências Criminais na Pontifício Universidade Católica aqui do Rio Grande do Sul. Professor de Direito Penal na Faculdade de Direito da Universidade de Caxias do Sul. Ele é coordenador da Especialização em Processo Penal Contemporâneo e Aplicado, modalidades presencial e também estudo à distância, convênio entre a Universidade de Caxias do Sul e o Instituto Brasileiro de Direito Processual Penal. Coordenador da Comissão Especial de Estudos Biopolíticos do Canal de Ciências Criminais e é advogado militante. Por favor, Bruno, com a palavra. Boa tarde a todos. Desculpa primeiro pelo atraso, estava perdido aqui no campus, confesso que não venho muito aqui. Então, estacionamento, demorei um pouquinho. Bom, eu gostaria de parabenizar, em primeiro lugar, a organização do evento, pelo estudo de um filósofo que é bem caro para a minha formação acadêmica e de pesquisa. Parabenizar, sobretudo, a figura do professor Castor, que é um pesquisador extremamente importante sobre o assunto aqui e todos os trabalhos desenvolvidos na Unicinos. Eu venho estudando o Agamben desde a graduação. Confesso que eu não conhecia muito bem ele quando comecei os estudos. Ainda não era, digamos, um autor pop, que nem hoje a gente encontra em tudo que é livraria um monte de livros traduzidos. Tinha poucas traduções. Era mais difícil estudar o autor naquela época. E foi, sobretudo, em virtude do professor Ricardo Aroni, saudoso Ricardo Aroni, falecido recentemente, lá na PUC, que eles foram os que introduziram o debate do Agamben dentro da faculdade de Direito. Então, continuei desenvolvendo minhas pesquisas no nível de especialização, mestrado, junto com o professor José Carlos Moreira Silva Filho. E o tema da biopolítica, dentro da minha área, eu me considero um pesquisador de criminologia. É muito caro porque a criminologia ficou um pouco estagnada na criminologia crítica, na crítica que foi feita na década de 70, sobretudo, e não houve muita renovação da crítica criminológica. Simplesmente foram olhando os mesmos fenômenos sociais e utilizando aquele discurso crítico de um viés um pouco mais... de um marxismo um pouco mais ortodoxo, que tinha leituras já foucaultianas. mas esse saber criminológico ficou, durante muito tempo, pelo menos até o final do século, ele ficou um pouco... dominou os debates do saber criminológico e não conseguiu ter nenhuma implementação, digamos, em termos de política pública, enfim, não teve alguma coisa um pouco mais concreta. E, desde então, está havendo um processo de renovação das criminologias críticas, sobretudo a partir de uma leitura de obras do Foucault, que não eram tão estudadas, a criminologia tinha parado com os estudos do Foucault no Vigiar e Punir, depois, com os cursos do Colégio de France, mais para o final da década de 70, a criminologia começou a introduzir esse debate junto com leituras do Giorgio Agamben, junto com leituras do Walter Benjamin, enfim. A criminologia começou a dar uma oxigenada e uma renovada nesse debate. Então, eu vim aqui muito mais para compartilhar inquietações e provocar o debate do que fazer qualquer fala, porque todos aqui somos estudiosos do autor e quero tentar fazer algumas provocações que me angustiam dentro do debate acadêmico e eu vou sempre puxar um pouco mais para a criminologia, para o sistema penal, porque é a minha área de formação, minha zona de conforto. Sei que vocês são muito mais da filosofia, mas eu estou aqui, um jurista se aventurando. Então, o primeiro livro do Agamben, do projeto Homo Sacer, ele foi muito impactante dentro desses estudos e ele está tendo repercussão até hoje. Tem uma tese que foi publicada, se chama Indignos de Vida, pelo pesquisador Orlando Zacconi, ele é um delegado do Rio de Janeiro e talvez seja a grande obra que tem uma influência muito da obra do Agamben, em que ele investiga os homicídios no Rio de Janeiro praticados e como os autos de resistência foram utilizados para fazer a legitimação dessas mortes em um paradigma mais de norma administrativa. E hoje nós estamos vendo, num cenário político atual, temos um anteprojeto de lei encabeçado pelo nosso ministro da Justiça, que está propondo uma modificação dentro das normas da legítima defesa, que a gente chama dentro do direito penal de excludente de licitude, introduzindo algumas cláusulas bem abertas, abstratas, que muita gente já está criticando, que vai permitir uma espécie de permissão legal para essas mortes que são praticadas por agentes de segurança pública, dentro desse contexto que nós temos de prática de extermínio, que a gente vive na nossa sociedade já há muito tempo, no mínimo desde o período da ditadura civil-militar. Então, está acontecendo um debate muito grande na academia das faculdades de direito a respeito deste anteprojeto do Moro, sobretudo nessa faceta da legítima defesa. E os estudos sempre estão sendo utilizados, o Agamben é um referencial muito importante para esses pesquisadores. Só para ter uma ideia, o problema que alguns discutem a respeito dessa possível nova legalidade autoritária, digamos assim, ou sobre as normas administrativas que acabam dando um viés de legitimidade para essas práticas de extermínio. E aqui a gente poderia pensar na categoria da vida nua, pensar no paradigma do estado de exceção, dentro dessa lógica de como funciona o sistema penal. E a gente sabe há muito tempo que o sistema é seletivo, ele criminaliza alguns e não todos, e são os mais vulneráveis que acabam sendo criminalizados. E é, sobretudo, a juventude pobre que mora nas periferias dos grandes centros urbanos e tem um viés racial que também poderia ser problematizado, tanto por uma leitura fucocciana, quanto daria para fazer um diálogo aqui também com o próprio primeiro livro do projeto, do Agamben. E são todas questões que o jurista acaba tentando ver, ele acaba sempre tentando achar algum problema na lei ou algum problema na norma, mas, por mais que não existam essas normas que dêem legitimidade para essas práticas de tortura e de extermínio, enfim, da vida nua. O que a gente vê no cotidiano forense, muitas vezes, é o promotor, o membro do Ministério Público, quando ele está diante de uma situação em que há um confronto entre um policial, enfim, em que há uma suposta prática de extermínio, e o problema que nós, aqui na nossa realidade, é muito mais um extermínio a conta-gotas, são pequenos massacres que são feitos cotidianamente, muitas vezes, é simplesmente o promotor arquiva, utilizando o próprio fundamento da legítima defesa do estrito cumprimento do dever legal, como já está, não precisa muito mais, e se o juiz busca assegurar o que a gente chama no direito de sistema acusatório, que seria aquele sistema em que é o sistema das partes, em que há um juiz inerte e há a acusação e a defesa dentro desse modelo tríade, o juiz não poderia tomar nenhuma das funções da parte, porque, senão, ele acabaria perdendo a imparcialidade que o julgador precisa ter. Então, muitos promotores, quando se dão conta disso, eles simplesmente pedem o arquivamento daquela investigação e o juiz não tem muito o que fazer se ele segue esse modelo acusatório de processo. Enfim, então, não é necessário criações de novas normas para a gente perceber como que o nosso próprio direito já legitima essas práticas de extermínio e que está dentro desse contexto de abandono dessa vida que o Agamem vai chamar de vida nua. E outra coisa que eu queria problematizar com vocês a partir dessa ideia seria a noção de campo do primeiro livro, quando o Agamem vai trabalhar com a ideia de uma leitura da Hannah Arendt dos campos de concentração e de extermínio e ele vai pensar na ideia do campo enquanto um espaço de exceção e que é aí que a vida que é excluída é introduzida dentro desse espaço de exceção e é, sobretudo, dentro desse espaço que ela se torna vulnerável. existem algumas leituras que alguns juristas estão fazendo que eu, particularmente, não concordo muito da forma como está feita, não que eu não concorde com o resultado. O Agamem, ele chega a problematizar na primeira obra que as periferias do nosso mundo aqui que a gente vive poderiam ser consideradas espaços de exceção. e ele chega a fazer uma distinção de onde que vem essa estrutura jurídica política do estado de exceção que vem da lei marcial e a história que vocês já conhecem, vai fazer uma distinção rígida da prisão porque a prisão vai vir das normas de direito penitenciário. Então, num primeiro momento, o Agamem faz ou tenta traçar um mínimo de distinção a partir da origem de onde que surgem essas estruturas jurídicas e políticas que são diferenciadas. A gente poderia pensar na prisão e no campo como dois paradigmas. E alguns autores aqui no Brasil de criminologia acabam fazendo uma leitura de que o Agamem diria que as prisões são espaços de exceção. Eu, particularmente, não concordo com essa leitura. não que a gente não possa problematizar se as nossas, com a nossa realidade latino-americana e, sobretudo, brasileira, se as nossas prisões não poderiam ser consideradas campos no sentido de que nelas abre-se essa estrutura jurídico-política do campo. Se lá dentro a exceção ocorre enquanto a norma. E aquela noção de relação de abandono que ele trabalha bastante, acho que dá para, a gente pode perceber ela de forma clara nas prisões quando a gente praticamente não cumpre nenhuma norma do direito penitenciário nacional, que está na nossa lei de execução penal, em que, por exemplo, em diversas prisões, não são em todas, mas muitas delas, como o central, tu prende os presos em galeria e lá dentro eles estão completamente abandonados. Estão abandonados e só que o que ocorre não é nem, não é tanto como a gente já viu alguns episódios de massacre dentro de prisões, mas na década de 90, o que acontece quando há algum massacre nas prisões brasileiras, geralmente, são em virtude do duelo entre facções criminosas que eles acabam entre si se matando, se torturando, enfim, e há formas de mascarar, inclusive, essa morte. Para não dar problema, muitos acabam colocando, fazendo com que o indivíduo engula coquetéis de drogas para que a morte seja mascarada por algum outro motivo de saúde e daí isso aí não vai gerar nenhum tipo de investigação, seja para a gente penitenciário que está trabalhando, enfim, não vai gerar nenhuma investigação maior. Então, são formas como que essas práticas homicidas se modificam dentro da estrutura das prisões brasileiras e elas vão variar um pouco de local para local se há dominação de determinada facção criminosa e vai depender do tipo da facção criminosa, cada uma tem uma dinâmica de violência própria de violência A criminologia brasileira ela anda ela anda buscando essa investigação aproximando muito essas categorias sobretudo do primeiro livro do projeto o Amosácer também do livro do Starg Exceção acho que foram as duas grandes obras que tiveram maior impacto no saber criminológico brasileiro desde então nós temos expoentes em vários locais do país fazendo esse diálogo e esse tipo de leitura que elas acabam não não chega a ser uma algo que contraria a criminologia crítica e os preceitos da criminologia crítica mas muito mais uma renovação da leitura e dos olhares porque a criminologia crítica simplesmente trabalhava com a ideia da exclusão numa sociedade excludente de que havia alguns excluídos eram postos à margem e esses excluídos eram marginalizados eu acho que a leitura do Agami acaba trazendo um pouco mais de complexidade para esse debate porque ele traz uma noção de uma vida que ela é tanto ao mesmo tempo que ela é excluída e incluída é uma relação de exclusão e inclusão que torna a leitura do fenômeno da violência no nosso país um pouco mais mais rica existem também outras outras interfaces que podemos que a criminologia anda buscando fazer leituras a partir da obra O que resta de Auschwitz trabalhando com a questão do testemunho junto com uma leitura de Walter Benjamin entre outros autores Ray Smart etc mas acho que a mais importante o debate maior que existe hoje sobre leitura do sistema punitivo do sistema penal é feita nesse recorte e não só a nível nacional a nível se a gente for pensar a nível internacional também eu estou tentando entrar na ideia do inimigo porque eu vi que as demais falas vão trabalhar com o direito penal do inimigo ou com a lógica da construção do inimigo mas isso está presente dentro desse contexto de guerra permanente ou de estado de exceção permanente vamos pensar na luta contra o terrorismo e como houve uma modificação do paradigma da guerra ao terror isso o Chamayu trabalha muito bem na obra a teoria do drone como houve uma modificação da lógica da guerra ao terror do governo do governo Barack Obama e do governo Bush o governo Bush era um governo que foi muito mais focado na criação de centros de detenção alguns deles secretos outros nem tanto em que o foco era a prática de tortura e o governo Obama ele assume um dos seus projetos é acabar com o Guantanamo não consegue mas reduz os números mas ele introduz outro elemento nessa guerra que são os drones e agora ele modifica totalmente a lógica da guerra que se via até então hoje a guerra é feita por meio de uma máquina que é controlada do outro lado do mundo dentro de um ambiente confortável e ela fica sobrevoando os territórios que são considerados inimigos e faz ela vigia para ver quem são os potenciais terroristas e se for considerado um potencial terrorista ela aniquila esses sujeitos e eu me lembro aqui de uma crítica que o rei Smart faz ao Agamben dizendo que ele acaba de alguma forma banalizando o conceito de campo e tornando tudo campo tudo seria campo o rei Smart faz uma crítica nesse sentido acho um pouco injusto mas a gente poderia começar a pensar dentro desse contexto desse sistema penal internacional dessa guerra ao terror que ocorre internacionalmente em campos a céu aberto assim como são as nossas periferias e daí a gente teria que analisar toda a lógica da dinâmica de como que são selecionados esses alvos tem critérios raciais religiosos ideológicos enfim mas podemos pensar nessa estrutura jurídica política de um campo a céu aberto de um espaço de exceção que não está simplesmente não necessariamente dentro o espaço de exceção não faz parte do território enfim mas o agame problematiza isso mas dentro de outro continente como que há essas transformações desse paradigma bélico dessa lógica de guerra civil a nível mundial que a gente vê tanto a nível nacional interno quanto a nível internacional enfim não sei quanto tempo mais eu tenho só para ver se eu sigo por outro caminho ou não nós pela manhã nós fizemos 20 minutos e 10 eu não sei eu pergunto aos organizadores porque aqui nós temos 30 minutos e depois 30 corridos de discussões o que seria melhor vocês acham? podemos conforme a figurina então tá tá certo então o senhor então tem mais 12 minutos e meio tá ok então dá para aprofundar o outro tema que eu queria que eu queria trabalhar então só fazendo um encerramento desse primeiro trecho da fala acho que a criminologia brasileira ela sofre uma influência grande da leitura do Jorge Ogamben e do Walter Benjamin mais nessa questão em relativa ao estado de exceção mais relativa a questão da vida nua do conceito de campo enquanto espaço de exceção e ela modifica bastante o panorama do debate nacional e também alguma coisa de debate internacional em relativo a guerra ao terrorismo primeiro com tortura e depois com a lógica dos drones e a outra questão que eu queria trabalhar um pouco com vocês diz respeito mais a questão do testemunho que o Agamben trabalha sobretudo no que resta de Auschwitz em que outros autores fazem uma alguma crítica a ele enfim porque essa o Agamben de alguma forma quando ele vai trabalhar ele trabalha muito na questão do muçulmano e ele ao final da obra ele dá digamos voz e palavra ao muçulmano que ele considera a testemunha a testemunha integral da experiência do que foi o campo o campo de extermínio ele faz a metáfora com a górgona enfim isso não era muito dentro da criminologia a gente não tinha muitos espaços abertos digamos assim para dar voz a esses que não são ouvidos para esses que tiveram as vozes emudecidas pelo nosso sistema punitivo e dentro da leitura dele com outros autores acaba que a produção acadêmica e não só acadêmica e institucional também de alguma forma há espaços de acolhimento criação de espaços de acolhimento para escutar o testemunho de vítimas que foram que foram perseguidas sobretudo pelo nosso estado no período da ditadura civil militar quando nós tivemos as iniciativas da comissão de anistia da comissão da verdade da comissão de mortes desaparecidas políticos em que houve a criação de espaços institucionais de acolhimento a esse testemunho embora a gente não possa fazer comparação com o que o Agamem faz com a noção de muçulmano do muçulmano não seria ir por esse caminho embora eu tenha uma amiga que fez enquanto estava fazendo mestrado ela fazia o doutorado a Ana Zago que é defensora pública da União ela disse que uma certa certa vez ela viu um sujeito que estava preso e que ela disse olha eu vi naquela figura a figura que o Agamem problematizava na figura do muçulmano era uma pessoa que estava completamente destruída ela teve que ser ela veio num colchão para fazer a audiência arrastada porque ela era simplesmente praticamente um somente um corpo biológico que fazia as suas necessidades não tinha mais nenhum desejo nenhum libido enfim era uma pessoa que se assemelhava muito com com a figura do muçulmano mas de qualquer forma existem diversas vítimas desses crimes de estado que são praticados tanto nos períodos ditatoriais e que continuaram sendo praticados na democracia para o período ditatorial a gente conseguiu criar espaços de acolhimento a esse testemunho embora agora houve uma retração desse tipo de política pública mas talvez fosse se pensar também na criação de espaços para acolhimento dessa dor das vítimas acolhimento do testemunho também para os crimes de estado praticados em pleno regime digamos assim formalmente democrático não esquecer que o estar de exceção aqui utilizando a tese do Benjamin para os oprimidos é sempre a regra não importa se é um estado democrático formalmente democrático ele vai continuar tendo práticas de exceção no seio dele tanto que a gente teve uma condenação relativamente recente pela corte interamericana de direitos humanos no caso favela Nova Brasília salvo engano em que foram crimes cometidos por agentes de segurança pública já no período pós-democratização redemocratização em que subiram a favela em mais de uma oportunidade e mataram diversas pessoas e inclusive estupraram diversas mulheres dentro dessa ação e o Brasil sofreu uma condenação internacional pela corte interamericana de direitos humanos o que demonstra pelo menos que esse tipo de prática que era cometida na ditadura ela continua sendo cometida de alguma forma e a corte ela estabeleceu alguns alguns deveres de memória de rememoração desse crime com criação de monumento no local onde houve onde foram praticados os assassinatos e os estupros e a corte já traz acaba iniciando utilizando as mesmas categorias clássicas da justiça de transição de rememoração de reparação para os crimes que eram praticados nos períodos autoritários e ela fez a mesma coisa para os crimes de estado que foram praticados nesse caso a gente sabe que existem muitos outros muitos casos a maior parte dos casos são invisibilizados eles não chegam dentro do sistema interamericano não chegam no próprio nosso sistema imagina no sistema interamericano então esse foi pelo menos um dos casos que conseguiram ter um pouco mais de organização e ele se torna um pouco simbólico mas o que eu achei de interessante foi que a comissão ela utilizou as mesmas categorias da justiça de transição para os crimes cometidos também durante a democracia e que pode nos provocar sobre um possível papel do testemunho das vítimas da exceção também dentro do período democrático não rememorar simplesmente a memória da ditadura ou das ditaduras que a gente teve na era Vargas também mas também pensar na elaboração desse trauma dessa memória histórica e com um espaço de acolhimento para as testemunhas que foram vítimas do nosso estado de exceção digamos assim nos nossos espaços de exceção dentro do nosso regime democrático até como uma forma de porque muitas pessoas dentro digamos do senso comum pensam aquele período é um período no passado histórico que a gente não tem que se debruçar ficou no passado vamos pensar no presente e não compreendem a função e o papel da memória dentro desse contexto mas e talvez se a gente colocasse espaços de memória também para as vítimas da democracia a gente conseguiria perceber de forma mais clara ou a sociedade conseguiria perceber como que aquela violência praticada no passado ela continua até hoje de alguma forma só é transformada metamorfoseada então acho que a gente poderia a partir dessa da obra tanto do Benjamin quanto do Agama poder pensar em alguns outros caminhos para tanto de acolhimento as vítimas porque não podemos simplesmente instrumentalizar o testemunho delas mas criar autênticos espaços de memória para também esses crimes de estado que são cometidos na democracia então acho que a minha fala iria por esses dois caminhos primeiro sobre o que houve de renovação dentro da criminologia que é a disciplina que faz a crítica do sistema penal a partir da obra do Agamben e as duas grandes contribuições que eu vejo da minha leitura que anda sendo desenvolvida dentro do debate acadêmico é a leitura de uma renovação da visão sobre a seletividade do sistema se debruçando agora sobre a categoria da vida nua e nós temos vários expoentes o porco Orlando Zacconi o Augusto Gilvindo Amaral que vai palestrar aqui o Ricardo Lochner enfim são vários profissionais que estão pesquisando sobre isso e nós também temos algo dentro do saber criminológico se debruçando mais sobre o papel do testemunho desses sujeitos que são oprimidos pela história então enfim esse é o panorama do debate criminológico atual que eu queria trazer para vocês e as pequenas provocações muito obrigado pela atenção de todos obrigado Obrigado doutor Bruno pelas considerações próximo próxima conferência então os nexos entre o estado de exceção e o direito penal do inimigo os dobramentos de George Agamben será pronunciado então pelo professor Fernando Henrique da Silvorita professor Fernando então é pesquisador palestrante do tema de direito penal do inimigo e de estado de exceção contribui regularmente com pareceres e artigos científicos para revistas nacionais e também internacionais foi diretor nacional de direitos da associação nacional de pós-graduandos diretor de relações públicas internacionais da federação nacional de pós-graduandos em direito graduou-se em direito pela Univem onde se tornou mestre também em teoria do direito e do estado bolsista pela CAPES especializou-se em formação de professores para educação superior jurídica e em teoria e filosofia do direito pela PUC de Minas Gerais atualmente é doutorando em filosofia aqui pela casa pela universidade do Vale do Rio dos Sinos e docente em criminologia filosofia do direito e sociologia do direito na faculdade FASIP além de filosofia e sociologia no colégio CAD doutor Fernando está com a palavra nós temos um tempo de 30 minutos e depois teremos meia hora posteriormente para indagações palavra é sua Bom primeiramente boa tarde então venho do interior do norte do Mato Grosso o professor Castor ainda vai ter a honra de subir um pouquinho mais o estado lá foi até Cuiabá quem sabe subir um pouquinho mais né professor Bom faz pouco tempo que eu estou aqui no programa de doutorado sempre caminho um pouco pela área tanto do direito quanto da área da filosofia e espero tentar contribuir de alguma forma embora perto acho que da palestra do caro amigo que embora também cheguei um pouquinho atrasado acho que meu discurso vai ter uma fala que representa muito bem o título de uma das obras do Agamben que é Altíssima Pobreza então espero continuar a minha narrativa tentando fazer nada mais do que uns nexos entre o estado de exceção com o direito penal do inimigo bom em tempos que nós começamos a observar uma alguns casos fora do Brasil e até mesmo dentro do Brasil entre eles eu poderia citar Guantanamo por exemplo que é uma prisão entre aspas americanizada que fica em uma ilha de Cuba em que pessoas praticam torturas etc e tempos também que a gente poderia falar que você entrar às vezes numa nação você precisa realizar uma identificação biométrica para ter controle do que você está fazendo em tempos que nós vamos no aeroporto e simplesmente todo mundo é visto como inimigo seja uma criança seja uma pessoa de idade etc que nós somos revistados passam às vezes o nosso cinto não passa a gente tem que voltar para tirar o cinto e passar às vezes é o sapato de algumas mulheres que eu vejo que elas têm que voltar e etc em tempos também de efeitos de criação legislativa seja por exemplo nos Estados Unidos a patroacto que é um poder discricionário das autoridades a possibilidade de prender alguém sem culpa então simplesmente pela mera suspeita de alguém lá nos Estados Unidos você já pode as autoridades americanas já podem prender essa pessoa e também lá tem uma outra legislação que a gente começa a observar de que uma mera pessoa suspeita de terrorismo também já pode ser presa pelas autoridades americanas bom pensando em tudo isso que eu tive curiosidade de começar a se relacionar com essa temática apesar que o meu primeiro contato com essa temática foi no mestrado eu lembro que tive aula no mestrado do professor Oswaldo Jacóia e o Oswaldo Jacóia chegou para mim e falou por que você não pesquisa estado de exceção eu de forma imatura jurídica que não tinha tanto contato com a filosofia simplesmente falei professor não quero pesquisar guerra não a única imagem que eu tinha era alguma coisa voltada para a guerra e acabei abordando outros assuntos mas hoje eu vejo que o estado de exceção ele tem realmente nexus com o direito penal do inimigo e essa é minha proposta nesses vinte e poucos minutos que me restam bom começando com as duas obras tanto o estado de exceção uma obra do italiano o Agambe e o direito penal do inimigo é uma é uma obra de um alemão chamado Gunther Jacobs que particularmente é interessante pensar que o Jacobs essa obra do direito penal do inimigo inicialmente ele não tem esse raciocínio que ele contém hoje então inicialmente ele repudia essa fala que talvez é presenciada no dia de hoje por ele então em 1999 quando ele começa a realizar uma narrativa em cima dessa fala ele mesmo condenava essa situação embora passe algum tempo com alguns episódios como o 11 de setembro ele vai mudando essa linha de raciocínio dele mas para nós entendermos melhor essa linha de raciocínio o Gunther Jacobs então ele ele divide o direito penal em dois direitos penais vamos falar assim um direito penal direcionado para o cidadão e um direito penal direcionado ao inimigo e aí a pergunta que nós podemos fazer aqui é quem é o inimigo e quem poderia ser o cidadão então na visão dele pensando numa com uma base desculpa a minha superficialidade por questões de tempo com uma base contratualista ele tenta se fundamentar tanto em Rousseau em Kant em Hobbes também entre outros pensadores para tentar chegar numa certa conclusão de que uma pessoa que está colocando uma norma em risco ou poderia falar uma pessoa que está tentando colocar quebrar o estado colocando o estado em risco essa pessoa deveria ser vista como um inimigo e ele tem uma fala que eu acho bem interessante até anotei aqui se o estado é compreendido como um contrato o delinquente estaria infringindo este contrato de modo que já não participaria de seus benefícios e não poderia viver com os demais dentro de uma relação jurídica depois esse autor ele vai começar a criar certas narrativas do que poderia ser o inimigo do que não poderia ser o inimigo claro com essa linha de raciocínio de que o que não seria o inimigo seria aqueles que obedecem as normas que não colocam o estado em ameaça mas então o contrário seria praticamente o inimigo seria aquele que infringe as normas e que colocam o estado em ameaça que seriam aqueles que praticam por exemplo crimes econômicos que seriam aqueles que praticam terrorismo que é uma visão muito da Europa tem outros autores que pesquisam o direito penal do inimigo que batem muito em cima dessa questão do terrorismo a criminalidade organizada e delitos sexuais entre outros então não é porque existe um direito penal do inimigo que todo mundo que infringe a legislação penal vamos falar assim que pratica um ato típico já seria enquadrado como inimigo então uma pessoa por exemplo que comete um furto as vezes a gente está todo mundo prestando atenção em mim tem alguém pegando o álbum sem grave ameaça etc essa pessoa já não seria vista como inimigo mas talvez se uma pessoa praticasse o terrorismo nessa sala de aula essa pessoa seria já observada como inimigo então uma reflexão que nós podemos ter é que o Gunther Jacobs ele sofre uma série de interpretações já que faz um raciocínio hoje em prol de sua teoria do direito penal do inimigo entre elas o Zaffaroni que eu acho que é uma autoridade na intelectualidade na área criminal o Zaffaroni simplesmente ele ele reflete que o direito penal do inimigo é um remédio que praticamente mata o paciente então se é um direito penal que vai ser repressivo que vai ser ao mesmo tempo preventivo que é um direito penal que esquece aquelas garantias fundamentais que esquece os direitos individuais de uma pessoa simplesmente nós é simplesmente para alguns autores é visto como uma situação de um remédio que acaba matando o seu paciente o Ferrajoli o Luiz Ferrajoli ele também segue uma linha criticando a teoria do direito penal do inimigo que é interessante nós abordarmos aquela reflexão que eu mantive no início que é uma reflexão que muitos autores têm embora ele fala já em algumas narrativas quem seria o inimigo o Ferrajoli fala que ainda está confuso essa questão de quem poderia ser esses inimigos e na opinião dele a partir do momento que nós abrimos numa direção dessa teoria nós começamos a pensar em uma flexibilização de direitos que outros autores vão chamar de terceira velocidade do direito penal quanto do processual penal enquanto a primeira situação seria de primeira velocidade que seria o oposto que é o respeito às garantias e direitos individuais enquanto que o direito penal do inimigo seria a terceira velocidade o importante é o fim não importa os meios então se essa é uma situação que na visão do Ferrajoli abre brechas para colocar qualquer um como inimigo ele começa a falar que essa própria teoria do direito penal do inimigo ela entra em contradição com a sua própria nomenclatura porque direito penal é um direito que praticamente é deixado gelado é abandonado bom a partir do momento que nós começamos a entender um pouco melhor o direito penal do inimigo há algumas situações em que falam que há uns certos que há certos resquícios dessa teoria no Brasil e algumas legislações também mas eu acho interessante nós agora começarmos a se envolver um pouquinho mais com o estado de exceção para depois a gente encontrar alguns nexos entre as duas teorias então em relação ao estado de exceção eu poderia começar falando que é uma obra que hoje já é analisada por grandes autores entre eles o meu próprio professor Jacóia o professor Castor o professor Pedro Serrano da PUC o Eugênio Aragão também entre outros na Europa como Maria e Gupi e um brasileiro também tem uma teoria muito interessante que é o Rafael Valim então é um tema que embora alguns acham que é uma situação nova não é tão nova assim já que o Carl Schmitt já traz essa visão de estado de exceção há muito tempo mas essa é uma nomenclatura que também essa é uma essência vamos falar assim que também é trabalhada em algumas situações do direito por exemplo teoria geral do direito nós trabalhamos com uma circunção chamada derrotabilidade normativa na área da sociologia jurídica a gente poderia trabalhar situações de não direitos que é presenciadas em periferias e também o Agamben então ele traz com uma expressão que se chama um novo paradigma de governo então algumas características do estado de exceção é que há um soberano esse esse soberano é interessante que se há um soberano há o oposto também há a figura então a gente poderia colocar de um sujeito com uma vida nua de um inimigo etc e que poderíamos falar também que há territórios que a gente poderia identificar como campos de concentração e que na visão por exemplo do professor Jacóia um pouco contraditório com o professor na visão dele a tendência é que qualquer um pode ser o sujeito a ficar com vida nua e por outro lado complementando essa fala qualquer território pode ser um campo é triste talvez nós estarmos falando dessa temática ao mesmo tempo que é feliz é triste por razão do momento que nós estamos vivendo eu acho que o estado de exceção é um estado vamos falar assim de que nós praticamente estamos fungindo a questão da regra em que em períodos que ministros do Supremo por exemplo do Tribunal Federal falam que nós teremos que presenciar a sua interpretação utilizando muito bem a voz das suas então eu acho que começo a ficar preocupado quando eu vejo um ministro do Supremo falando uma situação como essa em que deixamos um pouco de lado a legislação e começamos a utilizar a vontade da população por outro lado eu também falo que se estamos falando um tema como esse eu falo até brincando se começamos a debater um pouco mais o calcimite quer dizer que a coisa não está boa situações como a operação Lava Jato na minha opinião também tem uma série de contradições perante a legislação embora respeito a opinião contrária mas na minha opinião a operação deixa muito claro algumas situações peculiaridades como a liberação da escota telefônica que o próprio Sérgio Moro já mencionou que foi um um erro da parte dele pediu desculpas a pessoa simplesmente não respeita a legislação e praticamente pede desculpa desculpa errei por outro lado também tem episódios como a a copa do mundo em que há uma legislação proibindo o consumo de bebida alcoólica no Brasil em estádios de futebol e simplesmente por ter um evento internacional de renome etc o Brasil deixa um pouco suspensa essa norma e pratica a abertura para o consumo de bebida alcoólica como também nas Olimpíadas no Rio de Janeiro uma área que havia uma proteção ambiental também fechamos os olhos para a legislação ambiental e construímos um campo de golfe para a prática desse esporte porque ali era o melhor lugar para a elaboração desse campo então são esses alguns eventos que começamos a perceber no Brasil a professora Marie Goupi uma professora francesa ela ela menciona que essa circunstância de exceção que é presenciada um inimigo ela poderia contribuir falando que na Europa esse inimigo é identificado no caso do terrorista então ela é uma que fica refletindo sobre o inimigo também e aí o desenvolvimento dessa teoria do estado de exceção mas é voltada para o inimigo por outro lado ela como o professor da PUC direito constitucional e teoria do direito Pedro Serrano identificam que essa teoria é criada pelo Carl Schmitt e a visão do Serrano eu acho que mostra muito bem interpretando claro o Schmitt de onde que vem essa essa tendência de começar a pensar em todo mundo como inimigo para ele interpretando o Schmitt na obra o conceito político ele vê uma visão de povo que o povo tem uma certa união uma certa força mas que esse povo vai trazendo também uma nova tendência uma tendência de que antigamente se ele é um povo logo o outro o que estava um flacinho do território do lado poderia ser o inimigo mas na visão então dele as próprias pessoas que estão dentro desse meu território poderiam também ser presenciadas como inimigo não só a pessoa externa vamos falar assim desse meu povo então ele começa aí segundo a minha interpretação abrindo um leque para pensar que ela poderia ser o meu inimigo como ela como ele como ele e não só quem estaria vamos falar assim oposto ao meu povo meu próprio povo poderia ser o meu inimigo o meu aliado poderia ser o meu inimigo então o Agambe ele traz na teoria dele que a exceção ela ela não pode ser um fim um objetivo em si mesmo e que pelo oposto a exceção deve ser presenciada no no contexto de tecnologia de governo então eu acho que também tentando explicar um pouco essa teoria do estado de exceção e a a preocupação dele em que todo mundo na terra do Jacó em que todo mundo pode estar sujeito a essa vida nua e ser também intercedido por esse estado de exceção ou quem sabe até pelo direito penal do inimigo ele tenta num artigo dele recente explicar uma teoria que se chama efeito colateral em relação ao efeito colateral nada mais seria do que olha só quando Deus praticamente cria o aquecimento e o e o resfriamento do ar gera uma certa consequência que é a chuva e essa chuva ela também gera uma certa consequência um efeito colateral que poderia ser produzir efeitos tanto positivos como efeitos negativos então esse efeito colateral é a forma paradigmática de todo o ato de governo segundo ele cada ato de governo se volta para um fim um fim primário e mais geral mas terá necessariamente efeitos colateral a forma paradigmática então de todo todo o governo é esse efeito colateral então ao mesmo tempo que nós pensamos que um estado de exceção é um estado que na visão do Agambe ela se refere propriamente ao executivo na visão de alguns pesquisadores brasileiros nós não ficamos tanto no Brasil ao poder executivo acho que o governo atual está mais presente isso mas poderíamos retratar muito bem na questão legislativa e principalmente na questão do judiciário acho que o ativismo judicial na minha interpretação é uma medida de exceção que um magistrado simplesmente sem usar nenhum parâmetro legal ele cria uma lei por meio de decisão judicial poderia citar como exemplo o caso do aborto não é que eu sou contra o aborto a favor do aborto mas em relação a legislação do aborto então um tempo atrás só era permitido em algumas situações entre elas não era o caso de permissão legal do caso do Anencef e o Supremo Tribunal Federal seguindo a sua interpretação mesmo não estando previsto em nenhuma legislação falando que é a essência que a vontade da constituição na visão desses ministros começam a entender que é permitido o aborto no caso do Anencef então a partir do momento que nós começamos a ver momentos como esse no Brasil na minha interpretação nós começamos a ver medidas de exceção em terras brasileiras isso eu acho que é um pouco perigoso porque alguns ministros justificam esse ato falando que é em prol da constituição em prol do bem comum da sociedade por outro lado a gente começa a dar liberdade de autoridades realizarem essas medidas de exceção simplesmente por entenderem que aquilo é a melhor forma possível tem um caso em Brasília que eu acho interessante falar aqui também que é uma escola que foi teve uma escola que iria ter uma nova estruturação e alguns estudantes teriam que sair de lá e alguns estudantes resolveram invadir essa escola como repúdio a esse ato falando que não teria viabilidade disso e muitos pais apoiaram professores e tudo mais essa circunstância e o diretor da escola foi pedir tutela para o estado e o juiz simplesmente mandou a polícia militar fechar os portões dessa escola trancar essa escola cortar a luz dessa escola e cortar a água dessa escola e deixar uma semana as crianças e adolescentes presos lá e simplesmente também proibindo que qualquer familiar conseguisse levar comidas alguma forma de água ou alimentação para essas crianças e adolescentes que estavam lá e eu recordo a minha aula de estatuto da criança e adolescente o direito da criança e adolescente o primeiro princípio que nós aprendemos na faculdade de direito é o princípio da proteção integral da criança e adolescente então qualquer decisão judicial tem que se moldar tem que se interpretar em cima desse princípio não parcialidade de direito e sim integralidade de direito em razão o que são os seres que estão em desenvolvimento então esse é um case que a gente começa a observar que aconteceu em Brasília então o estado de exceção acontece dentro das democracias a Suíça é um país que inclusive na sua própria constituição ela traz resquícios de uma discussão colocando uma abordagem claro do estado de sítio mas com resquícios de uma fala do estado de exceção então muita gente fala que o estado de exceção só acontece em países de países que estão em uma situação vulnerável etc mas não há essa preocupação inclusive como eu falei em países que tem uma constituição bem destacada no sentido bom no sentido de qualidade em prol de uma preocupação nessa questão do estado de exceção então o estado de exceção pode acontecer em países vamos falar assim que convivem com o estado de direito que tem uma democracia já forte como também em países que talvez contém uma democracia que esteja frágil pensando nisso uma preocupação que nós devemos ter é que o próprio direito ele já repudia essa circunstância de retrocesso social então um princípio da regra jurídica é que nenhum indivíduo numa sociedade poderia ser aplicado ao retrocesso social ou seja retroceder as garantias e direitos individuais que essa pessoa contém mas essa é uma decisão não é uma decisão qualquer é uma decisão do ministro supremo do ministro Celso de Mello no mandato de segurança 24 875 e esse mesmo ministro ele também é indo em cima dessas duas teorias tanto do direito penal inimigo quanto do estado de exceção fala que os fins através do inquérito que ele foi analisar os fins não justificam os meios e ele fala na decisão dele os órgãos do poder público quando investigam processam ou julgam não estão exonerados do dever de respeitar os estritos limites da lei e da constituição por mais grave que sejam os fatos então quando a gente começa a observar o estado de exceção o judiciário algumas autoridades do judiciário já se pronunciam em face desse estado em face dessa teoria do direito penal do inimigo seja eles indo contra esse retrocesso social que essas duas teorias nos mostram seja ela também demonstrando que nós não podemos ficar presos aos fins e devemos respeitar sim de modo ético político e jurídico esses meios não esquecendo pessoal que punir é necessário eu não estou falando aqui que não devemos punir ninguém porque algumas vezes sai essa linha de entendimento mas é interessante no momento que nós formos punir nós respeitarmos as regras do jogo então acho que essas duas teorias tanto do direito penal do inimigo quanto do estado de exceção nos mostram que certo soberano certa autoridade não estão respeitando as regras do jogo imaginem-se jogando algum esporte sem ter nenhuma regra como que seria esse esporte praticamente eu acho que essas duas teorias nos mostram isso recordando também que o estado de exceção não é um estado que vai ser anárquico não vai ter regra jurídica alguma pelo contrário é um estado em que suspende a regra mas ao mesmo tempo esse sujeito que está talvez numa vida anua é excluso é excluído pela regra mas ao mesmo tempo é incluído pela exceção então o estado de exceção é uma circunstância que ao mesmo tempo exclui e inclui consequentemente para encerrar vou colocar que só tenho cinco minutos eu vou falar algumas algumas reflexões ainda sobre o estado de exceção para a conclusão o Agambe ele tem uma linha de que o ordenamento jurídico nosso ele ao mesmo tempo que era para repudiar a violência ele está gerando um efeito ao contrário ele está desenvolvendo a violência e também eu poderia falar que esse estado de exceção essa exceção de tanto ser usufruída ela começa a algum momento se tornar uma normalidade então nós estamos se direcionando de um estado de exceção para um estado de um estado que eu poderia chamar de estado permanente também que não importa a localidade esse estado de exceção poderíamos ver no aeroporto também como a teoria de direito para o inimigo poderemos ver no presídio poderemos ver em periferias e também que esse estado de exceção é uma teoria que nos mostra o perigo que a sociedade se encontra em razão de que tudo é possível já que não tem regra o jogo assim a exceção que é tomada como regra que era suspensa ou que era vista apenas temporariamente no nosso ordenamento ela se torna via de regra e a tendência é todo mundo está sujeito a essa possibilidade de vida nua ao mesmo tempo que o campo que tem a função de servir desse paradigma de condição em que a aplicação do ordenamento jurídico ocorre por meio de sua suspensão sob forma de abolição das garantias constitucionais esse espaço também se torna possível em qualquer ambiente em conclusão eu poderia mencionar que essas duas teorias se voltam para agir sem respeito a própria legislação agir sem respeitar as regras do jogo e o nexo acredito eu que o direito penal do inimigo se encontra de forma preliminar já que minha pesquisa é uma semente ainda só tenho três meses de doutorado é que o direito penal do inimigo ele se encontra perfeitamente num direito penal de exceção e que a teoria do Gunther Jacobs pode ser presenciada muito bem dentro da teoria do Agambe do George Agambe na nossa teoria do estado de exceção tanto é que muitos exemplos que eu poderia dar de uma ou de outra começaria a haver uma certa confusão então são muito o raciocínio na minha concepção ainda preliminar é muito idêntico só para encerrar o tanto de casos que eu falei lá no Rio de Janeiro aconteceu um caso que eu achei muito interessante não poderia falar aqui principalmente o professor ali do Rio de Janeiro falou da Marielle tem um bar lá no Rio de Janeiro que se chama Bip Bip e nesse bar após a morte da Marielle eles fizeram um discurso repudiando esse ato que aconteceu com a vida dela e um policial rodoviário federal saiu incomodado do bar indo contra essa 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 fala que teve pelas pessoas que estavam presentes nesse bar e saiu incomodado criticou lá alguma situação e simplesmente foi embora mas voltou no momento que ele volta para o Bip Bip ele fala que alguém empurrou ele mas ele não sabe identificar quem empurrou ele então ele ele resolve tumultuar lá ele está armado lá está presente uma tenente da polícia militar do Rio de Janeiro ela tenta apaziguar a situação falando que não foi nada etc para ele ir embora ele mesmo assim fala para prender a pessoa que ele nem sabe quem que é para prender para prender no caso então o dono do bar e ela se nega a fazer isso ele simplesmente então chama uma viatura da polícia rodoviária federal chega uma viatura com quatro policiais rodoviários federais armados com com fuzis e levam para para a delegacia um senhor que é o dono do bar de 75 anos que não tinha que nem se expressou lá em relação a Marielle então quando a gente começa a ver uma situação como essa é realmente a minha fala todo mundo está sujeito ao estado de exceção a questão do direito penal do inimigo todo mundo pode ser na reflexão pela joia presenciado como inimigo principalmente que a polícia rodoviária federal não seria a autoridade competente para ir neste bar fazer a questão investigatória não tem competência para isso então está fazendo além de sua função e encerrando minha fala não poderia destacar uma fala de Agamem que a tarefa essencial de uma teoria não é apenas esclarecer a natureza jurídica ou não do estado de exceção mas principalmente definir o sentido o lugar e as formas de sua relação com o direito muito obrigado Obrigado Fernando por sua fala passamos de imediato a palavra a colega Érica Gomes Peixoto Érica que está vindo de uma jornada em terras italianas graduada em filosofia pela universidade estadual do Ceará mestre em filosofia pela universidade federal do Ceará atualmente faz doutorado na universidade do vale do rio dos sinos aqui na casa e as suas pesquisas elas estão em torno dos temas da vida nua da biopolítica do estado de exceção do poder soberano dos direitos humanos da guerra civil e da democracia Continuamos no tema do inimigo e da guerra a fala da colega Érica está intitulada O jogo e o inimigo A guerra como paradigma Palavra contigo Érica Boa tarde Primeiro eu queria agradecer claro o professor Castor pela oportunidade a Márcia o William o Eduardo todos do grupo de pesquisa ética biopolítica alteridade um grupo que eu fiz parte mas que eu anotei o nome porque eu estou tão nervosa que era possível esquecer mas a gente não está muito habituada com esses espaços de visibilidade mas são importantes inclusive numa pesquisa que vamos dizer assim não tem o seu curso ainda muito definido são caminhos sempre pesquisas são sempre buscas e contradições enfim são paradoxos desculpa então assim eu apresento aqui algumas coisas que talvez não tenham vamos dizer assim ainda tenham talvez suas contradições e coloco para o debate para os colegas enfim colocarem o que pensam o que acham mas eu vou me ater mais ao texto e eu espero que seja compreensível a todos obrigado o jogo e o inimigo a guerra como paradigma biopolítico de poder eu tomei a liberdade de alterar o título se a mesa permitir o presente texto se propõe a pensar a conexão paradoxal entre os conceitos de guerra e política para tanto a noção de guerra civil abordada foge a ideia de batalhas entre exércitos da disputa de territórios entre estados das declarações de guerra nosso intuito é refletir sobre a guerra não como fratura um momento à parte na história dos estados modernos mas como uma ameaça sempre constante voltada para a população como forma de governamentalidade biopolítica ou como se salienta Peter Paul Perbart uma guerra de classes de raça de sexo de subjetividades uma guerra generalizada que se trava em períodos de crises mas também sobre a bandeira da paz a normalidade desse pressuposto retomamos as concepções do pensador francês Michel Foucault nos cursos do colégio de France desenvolvida nos anos de 1973 e 76 onde pensa o poder à luz das táticas dos conflitos das lutas entre aqueles que o exercem indivíduos ou grupos aqueles que detêm e aqueles que tentam escapar contestando e enfrentando de forma local ou global o ponto de partida dessa análise é o texto A Sociedade Punitiva onde discorre sobre as relações jurídicas entre justiça e verdade e coloca o problema da guerra em confluência com o projeto de repressão e o desenvolvimento do sistema judiciário por outro lado nos interessa o desenvolvimento da guerra realizado posteriormente em defesa da sociedade onde demarca o projeto biopolítico de poder e assinala a última transcrição da guerra de raças a guerra em face biopolítico-médica denominada racismo de Estado nossa análise se completa na medida que pensamos a relação entre o exercício do poder a guerra e a exceção soberana portanto na segunda parte dessa análise consideramos a perspectiva do autor italiano Jorge Agamem especialmente na obra Stasis La guerra civile como paradigma político através da crítica ao pensamento do jurista alemão Carl Schmitt onde tematiza a importância da guerra na constituição do político demonstra a importância deste para a estrutura jurídica política do Estado longe de ser um paradigma superado a guerra constitui a forma cada vez mais vigente na lógica que oprime domina e descarta a vida humana nos cursos de Colégio de France de 75 e 76 lançados sob o título em defesa da sociedade Michel Foucault coloca a pertinência de pensar a guerra com um princípio base lá das relações de poder o problema é abandonar a centralidade do poder soberano e analisar as relações para além do antigo princípio da soberania estatal na acepção Foucaultiana a teoria do direito desde a idade média sempre buscou legitimar o poder soberano todo edifício jurídico é centrado na figura deste é do rei que se trata é do rei dos seus direitos do seu poder dos seus eventuais limites dos eventuais limites do seu poder é disso que se trata fundamentalmente o sistema geral na organização geral em todo caso no sistema jurídico ocidental fim de citação por isso a perspectiva Foucaultiana se centrou em grande parte na visão mais detalhada em torno dos dispositivos governamentais na sua relação com as subjetividades analisando o poder não de dentro mas de fora em relação com o objeto de dominação o campo efetivo da realização deste poder isto é dos indivíduos a tese de Foucault sustenta o Estado como um conjunto de opostos que no campo social já se constitui em constante relação de guerra cito pois o Estado nada mais é que a maneira mesma pela qual continua a travasse essa guerra sobre formas aparentemente pacíficas entre os dois conjuntos em questão daí questionar uma definição corrente sobre a guerra a do militar prussiano Klaus Evitz que considera a guerra como continuação da política por outros meios a partir dessa premissa Foucault questiona cito é bem possível que a guerra seja a política praticada por outros meios mas a própria política não será a guerra travada por outros meios a guerra é o verdadeiro motor das instituições da ordem sendo assim a lei não pode ser sinônimo de pacificação a guerra não termina ela sempre continua por outros meios por isso sinaliza o pensador francês cumpre decifrar a guerra sobre a paz a guerra é a cifra mesma da paz todo edifício do poder mesmo que sobre o véu da paz esconde-se uma guerra permanente primitiva o poder não começa quando a guerra termina pelo contrário o poder surge da guerra e a lei que o poder coloca em prática uma vez em si é uma frente de batalha essas frentes de batalha esses conflitos constituem uma estrutura binária que perpassa a sociedade esse discurso histórico-político do conflito da sociedade guerreira assinala Foucault não pode ser do príncipe de Maquiavel muito menos aquele do soberano de Hobbes mas é o contrário é um discurso que no fundo corta a cabeça do rei que dispensa em todo caso o soberano e o denuncia por muito tempo esse foi identificado nas reivindicações dos pequenos burgueses na Inglaterra pré-revolucionária na luta dos subjugados daqueles que reivindicavam a fala do povo em sua base estavam as ideias de oposição dos diferentes grupos das lutas contra o poder portanto não se constitui como discurso de raça no sentido biológico do termo mas como uma clivagem histórico-político que Foucault denomina luta de raças com o crescimento e o desenvolvimento do Estado ao longo da história da Idade Média ao limiar da Idade Moderna viram-se essas práticas instituições da guerra passarem a concentrar-se cada vez mais nas mãos do poder estatal o poder central de forma gradual o poder militar se tornou de fato e de direito parte do arcabouço estatal e em decorrência disso estou lendo muito rápido posso ler mais devagar também em decorrência disso as guerras deixaram de ser travadas entre homens para se constituírem como uma relação entre Estados a estatização transformou a guerra como um produto profissional e técnico do aparelho militar definido e controlado Foucault evidencia como marco o aparecimento do exército como instituição que não existia na Idade Média com efeito essas mudanças no sistema bélico da sociedade implicavam um novo discurso de conformação dessa realidade esse discurso já estava presente no fim das guerras civis e religiosas do século XVI no início das grandes lutas políticas inglesas do século XVII durante as revoluções burguesas e no reinado de Luís XIV como instrumento de organização dos grupos políticos da burguesia contra a monarquia Hobbes nesse cenário foi um astuto intérprete do momento político e das lutas civis na Inglaterra naquela época ao conjurar o discurso da luta da guerra em prol da ideia de um contrato de um poder centralizado salvou a teoria do Estado e por isso foi aclamado como o grande teórico político da modernidade no entanto que permanece submerso na ideia robesiana da ordem da instituição da lei do Estado soberano para Foucault é a guerra aquela que se manifesta em todos os instantes e em todas as dimensões a guerra de todos contra todos a ameaça da guerra está sempre presente de tal modo torna-se importante pensar essa guerra como ela engendra o Estado e qual é a marca que ela deixou no corpus deste esse discurso da frente de batalha que Hobbes deseja calar a qualquer preço com a sua teoria da soberania expressa na verdade uma saída para o problema da conquista inglesa de tal modo eliminar os discursos que se deram em torno do historicismo político que trazia em seu cerne um elemento interessante a luta como uma relação de poder ainda não definida por oposição a esse discurso Hobbes fundamenta um discurso filosófico jurídico que sustenta uma finalidade para essa luta uma consequência soberania por fim compreende Foucault o discurso filosófico jurídico de Hobbes foi uma maneira de brecar esse historicismo político que era pois o discurso e o saber efetivamente ativos nas lutas políticas do século XVII a guerra de raças permaneceu em vigência até o século XVIII tão somente em meados do século XIX esse discurso de raças é recodificado perde sua perspectiva histórica em prol de outro biológico médico já não se trata do tema da guerra histórica das suas pilhagens batalhas e invasões mas do discurso biológico do pós-evolucionismo da luta pela vida para o pensador francês fundamental para compreender essa nova transcrição da guerra são as mudanças ocorridas no século XIX o que ele denominou uma tomada de poder sobre o homem enquanto ser vivo uma espécie de estatização do biológico Foucault revela a dupla face do biopoder a disciplina e a biopolítica e demarca como o capitalismo transformou o corpo e a vida orgânica no centro de sua estratégia de poder essa reconfiguração da forma do domínio sobre a vida humana foi possível graças a uma alteração nas estratégias de poder o desenvolvimento de uma técnica para lidar com a população o gerenciamento da vida da massa enquanto conjunto de indivíduos como espécie a biopolítica na interpretação de Peter Popper Bar se antes o poder consistia em um mecanismo de subtração ou extorsão seja da riqueza do trabalho do corpo do sangue culminando com o privilégio de suprimir a própria vida o biopoder passa agora a funcionar na base da incitação do reforço da vigilância visando otimizar as forças vitais que ele submete a biopolítica pensa o corpo mas enquanto processos biológicos em conjunto como equilíbrio global daquele que representa a segurança do conjunto da sociedade esses processos que incluem sobre o corpo e a população vão ter cada vez mais o caráter de controle de regulamentação esse é o problema da regulamentação que será alvo nas cidades operárias do século XIX no âmbito desse espaço geopolítico será articulado de forma simultânea os mecanismos disciplinários de poder e de regulação a norma adverte é o preceito usado para exercer de forma cada vez mais efetiva esse controle o biopoder tem uma dupla face a série corpo organismo disciplina instituições e a série população processos biológicos mecanismos reguladores estado um conjunto orgânico institucional a órgão disciplina da instituição e de outro lado um conjunto biológico estatal a biorregulação pelo estado fim de citação desse lugar compreende-se a centralidade que a medicina passa a ocupar na sociedade um saber técnico organizado que se constitui por processos biológicos e orgânicos se você puder me avisar com 20 minutos sim na sociedade de normalização se entrecruzam a norma da disciplina e a norma da regulamentação assinar assinalar que o poder do século XIX tomou posse da vida sucubiu cinco bios da vida é o mesmo que anunciar o seu controle sobre a espécie do corpo orgânico ao biológico do corpo individual ao corpo da população mediante um jogo duplo de tecnologia disciplina de uma parte da tecnologia de regulamentação de outra essa nova caracterização do poder não pode ser compreendida de forma linear mesmo o biopoder centrando no fazer viver no como os indivíduos vivem assim exercem seu poder exercem seu poder sobre a vida e não no campo da morte ele detém um poder atômico de destruição em massa um exemplo é a bomba atômica que detém um poder de soberania capaz de eliminar a vida sobre o argumento de assegurar a mesma a extensão do biopoder vai ultrapassar toda a soberania humana seu excesso vai desempenhar o papel de fomentar e de eliminar a vida é justamente nessa ocasião que entra a última transcrição da guerra de raças o racismo de estado que torna possível essa confluência paradoxal o racismo insere o poder de matar na lógica do biopoder o que fundamenta a matabilidade não é disputa pelo poder não é interesses particulares diversos que motivou a guerra de raças nos séculos anteriores mas é o princípio biológico esses inimigos não se constituem somente como adversários políticos mas como uma espécie de perigo externo e interno para a própria população esse é justamente o exemplo do nazismo e do fascismo o centro desse discurso é a vida na medida em que se você quiser viver é preciso que o outro morra a morte não é um imperativo dentro do sistema do biopoder nesse sentido ela só se justifica como prerrogativa para preservar a vida de todos justifica-se a eliminação do perigo biológico para deixar viver para o bem da população enfim para alcançar o fortalecimento da espécie a primeira função do racismo para Foucault é fixar no conjunto biológico da espécie humana o aparecimento das raças a distinção das raças a hierarquia das raças a qualificação das raças como boas e de outros ao contrário como inferiores se o Estado quer cumprir o direito de matar nas sociedades modernas ele tem que passar pelo racismo esse racismo está longe de ser um simples desprezo ou ódio de uma raça por outra compreende-se aqui que a morte não somente como eliminação física em sentido amplo como a morte política a expulsão a rejeição mas em sentido amplo enfim não se compreende que a morte somente como eliminação física mas em sentido mais amplo como morte política a expulsão a rejeição a guerra agora não é mais travada contra o adversário político como eu já havia citado ou seja não trata simplesmente de eliminar simplesmente o outro mas de regenerar a raça de exterminar os indesejados da sociedade nesse sentido o racismo não é mais não é apenas uma ideologia um dispositivo ligado ao corpo do Estado e por meio dele exerce seu poder soberano destate quanto mais racista o Estado mais assassino ele é como por exemplo como exemplo máximo dessa expressão traz Foucault a experiência do nazismo como eu falei nesse modelo onde tudo era universal totalizante esse poder de morte não estava a cabo somente do Estado mas de outros indivíduos por conseguinte esse poder assassino soberano se disseminou através do corpo social para Foucault o Estado nazista generalizou absolutamente o biopoder ao mesmo tempo o direito de matar sociedade nazista é a confluência entre o direito soberano de matar e o novo mecanismo do biopoder da disciplina da regulação do controle sobre os indivíduos quando tematiza essa guerra de raças Foucault essa guerra de raça no sentido singular Foucault fala só um minutinho Foucault denomina isso como uma conversão histórica em contraposição ao discurso que existia anterior ele funcionou como se fosse um mantido um antídoto histórico para brecar esse discurso de raças esse discurso plural que existia anteriormente esse discurso de raça no singular foi utilizado para reverter essa arma e utilizá-la em proveito de uma soberania estatal que abandonou em seu cerne rituais mágicos jurídicos e adotou em seu lugar as técnicas médicos normalizadoras esse é justamente a força do nazismo ao reconfigurar esse discurso de luta de raças em racismo de estado ele adquiriu uma conotação de uma luta com um fundo ideológico mítico discurso cheio de esperança de fé de um herói que vai garantir o triunfo definido que se assemelhava ao das lutas populares e acabou ganhando o apelo popular ou seja nenhuma relação com a realidade que a gente vive hoje em suma segundo o filósofo camoranês Achille Mbembe o racismo é acima de tudo uma tecnologia destinada a permitir o exercício do poder este velho direito soberano de matar na economia do biopoder a função cito a função do racismo é regular a distribuição da norte e tornar possíveis as funções assassinas do estado segundo Foucault essa é a condição para a aceitabilidade do fazer morrer segundo Mbembe Foucault pensou o direito soberano de matar como um mecanismo do biopoder inscrito no funcionamento do estado moderno e como o estado nazista abriu caminhos para ampliação e consolidação desse direito de extermínio que produziu a solução final este é o arquétipo do poder moderno na concepção de Mbembe onde coabita o estado racista estado assassino e o estado suicidário enfim esse é o resultado da função entre guerra e política para Mbembe a tese Foucaultiana sobre nazismo e estalinismo não a quebra uma história à parte da sociedade europeia mas é a ampliação e o aperfeiçoamento de uma série de mecanismos que já existiam na formação social e política da sociedade de então cito um traço persistente um traço persiste evidente no pensamento filosófico moderno e também na prática e no imaginário político europeu a colônia representa o lugar em que a sabedoria consiste fundamentalmente no exercício de um poder à margem da lei e no qual tipicamente a paz assume a face de uma guerra sem fim esse vínculo entre o exercício do poder e um poder à margem da lei nos leva às teorias do filósofo italiano Giorgio Agamben eu vou aqui ser bastante redundante sobre as questões do estado de exceção Agamben se propõe a completar a tese Foucaultiana e descortinar o processo pelo qual a exceção se torna em todos os lugares regra e dessa forma como aquela vida nua aposta à margem do ordenamento passa a integrar de forma cada vez mais frequente o espaço político contemporâneo para tanto recorre às teses do jurista alemão Carl Schmitt e revela o paradoxo da soberania o trânsito contínuo existente entre norma e exceção na obra Estado de Exceção se detém ao princípio a tese principal da obra Teologia Política de Schmitt onde formula o soberano como aquele que deve decidir sobre o estado de exceção assim ele teria o poder de suspender a Constituição e as leis do Estado de proclamar um estado de exceção e de afirmar a ordem negada e suposto Agamben apontou na exposição Schmitt um paradoxo a saber que o soberano está ao mesmo tempo dentro e fora do ordenamento jurídico ou seja a regra do jogo é justamente o dentro e o fora não é não existe uma regra que seja somente a norma a norma e a exceção constituem a regra e esse é o que um dos maiores juristas enfim da história 20 minutos eu vou avançar mais um pouco porque a gente tem pouco tempo essa questão do estado de exceção foi muito debatida aqui já mas o que me interessa particularmente o recorte que eu queria muito enfatizar aqui é porque a minha tese é muito centrada nessa obra e ela teve um anexo fundamental na obra Estases a guerra civil como paradigma político Agamben analisa o problema da guerra civil em dois momentos distintos no primeiro momento na Grécia Antiga a partir dos estudos de Nicolás Lorat e em segundo na crítica ao pensamento de Thomas Hobbes explicitando os enigmas da capa da sua obra magna que é o Leviatã de 1651 mas no final do ano passado Agamben fez uma adição oficial porque essa obra esse texto já existia já era de conhecimento ele anexa um novo texto intitulado Nota sulla guerra il gioco e il nemeco nessa terceira parte que tomemos aqui como referência interessa Agamben pensar essa circularidade entre os conceitos de soberania inimigo e guerra contidos na base da teoria política do jurista alemão Kachimit para Agamben Kachimit ao definir a política através da oposição amigo-inimigo deixa clara a primazia primazia o inimigo nessa acepção ele se propõe a reler o conceito de inimigo de 32 e pôr à luz essa relação construtiva que para ele ela se torna evidente e ao mesmo tempo oculta que o autor o Kachimit conscientemente ou não ele resolutamente afirma e igualmente procura negá-la que é justamente essa relação entre minimizade e guerra uma indicação valiosa para compreender essa relação segundo Agamben é justamente uma leitura que Leo Strauss faz em 32 da obra do jurista alemão onde ele aponta como a guerra civil tem um papel decisivo dentro da obra de Kachimit além disso ele observa como a guerra não é apenas o político como tal mas é um conflito real que representa a possibilidade real de eliminação física esse é o preceito da guerra em Kachimit Kachimit constrói o inimigo como um conjunto de homens que pelo menos eventualmente isto é de acordo com a possibilidade real de luta se opõe um ao outro para Gambem essa noção liga os conceitos de batalha e guerra aquela de minimizade dessa forma quando Kachimit atribui o use balance ao Estado como meio para manter a unidade política ele acaba por afirmar a guerra como pressuposta e assim abre a possibilidade de exigir daqueles que pertencem ao povo a vontade de matar e de morrer a guerra é uma possibilidade concreta dessa inimizade e por isso uma grande preocupação de Kachimit é que o Estado tem um monopólio da política nessa senda uma data importante para o jurista é do dia 2 de abril de 1917 quando o presidente Odra Wilson então presidente dos Estados Unidos decide no contexto da primeira guerra anunciar a entrada no bloco contra a Alemanha para Kachimit esse é um fenômeno que coloca os Estados Unidos como potência defensora de um novo imperialismo e como consequência põe fim à centralidade política e jurídica da Europa a Alemanha é declarada host generis humani um inimigo no qual a neutralidade não era nem moralmente legítima e nem praticável por se tratar de um país que estava cometendo um crime contra a humanidade segundo Carlo Galli o conceito de humanidade é universal e em si exclui a existência de inimigos mas na realidade humanidade nos dias de hoje é um conceito a serviço do político isto é quando uma entidade política particular assume para justificar ideologicamente suas guerras e seu imperialismo econômico de outro modo na edição de 63 do político o Schmitt afirma Aristóteles afirma que dizem e pensam sábios que a amizade e a guerra são a causa da criação e destruição o termo guerra ocupa justamente o lugar da palavra inimizade e de forma irônica consciente ou inconsciente Schmitt nos escritos sucessivos quantos minutos eu tenho? 5,5 enfim ele constrói esse conceito a partir de uma terminologia bélica esse conceito de inimigo para Gambem quando ele faz isso ele justamente coloca a guerra como um pressuposto da relação política essa pressuposição essa ligação que assinala a doutrina schmittiana da política é em realidade e na mesma mesura uma doutrina da guerra o centro da política do jurista alemão é a parte constitutiva é a guerra como parte constitutiva e essa guerra é justamente a possibilidade real e os indivíduos eles devem se dispor a lutar pela defesa do Estado ou seja o centro da política schmittiana é a possibilidade de matar para Gambem isso em outros termos é um eufemismo para cobrir as palavras menos duras essa contraposição entre amigo e inimigo é como se fosse um eufemismo de schmitt para justificar a guerra e também para justificar a la résdura del político uma crítica da concepção assim Foucault definiu cito uma crítica da concepção schmittiana do político não pode então contentar-se a denunciar a circularidade que foi capaz de capturar e articular no seu interior as oposições fundacionais das quais tinha necessidade essa deverá antes interrogar-se sobre o que ficou fora isso sobre a qual deveria a todo custo ser excluído do âmbito da política a estratégia de Carl Schmitt afirma a Gambe é operar numa circularidade onde política e guerra estado e política status naturales status civiles estão implicados um no outro por isso é essencial que a guerra se mantenha em íntimo relacionamento com a política que se define através da possibilidade de matar a estratégia de schmitt por sua vez se diferencia só pela vontade de subordinar este fato primário a um conceito de inimizade que também recebe seu conteúdo essencial é justamente o núcleo da pesquisa do autor italiano a produção de uma vida nua uma vida matável a vida do homo sacer o núcleo originário como o núcleo originário do edifício jurídico político do ocidente temos muitos textos ainda então vamos ao final enfim é interessante também uma contraposição que ele faz com o Ruiz Inga sobre a questão do jogo e como Agamben define também para o schmitt que não é qualquer guerra que interessa para ele essa parte infelizmente eu não vou poder ler mas eu vou passar aqui as conclusões que justamente a partir dessa premissa Agamben contra Ariano schmitt reconhece o caráter originário da guerra como função agonal nas suas palavras este modelo foi progressivamente cancelado na história moderna do ocidente até chegar nos conflitos atuais dos quais cada princípio agonal é ausente e o inimigo assume a figura do criminoso e do inumano na Grécia Antiga existia uma outra relação de guerra que era as guerras agonais por simples jogo mas essa concepção de guerra não interessa para o schmitt justamente por quê porque interessa para ele a ideia do inimigo do criminoso do inumano a forma do conflito que conhecemos hoje é um dispositivo que funciona como uma forma de captura dessa esfera lúdica pelo Estado que transfere essa relação para outros propósitos Agamben revela como a guerra civil se tornou um limiar de politização fundamental no ocidente e como os conflitos eles assumem uma esfera global que não pode mais ser determinado se são conflitos internos ou entre estados a forma que a guerra assume nos dias de hoje é a do terror do adversário que é precisamente o criminoso o desumano no entanto o terrorista é por definição um inimigo confuso que não pode ser especificado se não conhecemos o inimigo diz Agamben ele pode ser qualquer um inclusive os próprios cidadãos então essa é a minha apresentação traz o inimigo como também como os colegas enfatizaram numa perspectiva biopolítica mas eu sou muito favorável de uma concepção de que a justiça ela também é seletiva e eu acho que o homo sacer não pode ser qualquer um eu acho que o homo sacer ele tem já seus corpos marcados desde o nascimento eles já são enfim não é qualquer um que pode ser o inimigo terrorista justamente quando você passa nos elementos nos dispositivos biométricos do aeroporto e você passa ileso e o seu amigo que é negro é revistado e muitas outras pessoas não existe um padrão a justiça ela é seletiva não só no nosso país no mundo isso para mim vamos dizer assim justamente a gente não pode generalizar o inimigo realmente ele é uma figura que existe ela é presente hoje e que ela pode sim se espalhar pode ser um inimigo anômico que não pode ser identificado mas ele foi historicamente construído também existe uma dívida histórica existe um processo de criminalização que não é de hoje então uma leitura do estado da justiça ela não pode dispensar a história a constituição histórica do ser humano e eu espero ter contribuído muito obrigada obrigado obrigado Erika pela sua densa exposição muito mais questionamentos e aberturas que os colegas aqui trouxeram a partir da obra de Agamben muitas das quais encontram ressonância direta em nosso país questão penitenciária questão penal questão da exclusão de se encontrar de fato um inimigo que seja um problema concreto que atinge a população mas que ao mesmo tempo em determinadas medidas encontram um discurso e um argumento amplificado a fim de talvez satisfazer outros propósitos nós abrimos então para questões nós temos algum tempinho não vamos avançar tanto a fim de não prejudicar o tempo da terceira mesa então teremos alguns minutos para questionamentos indagações pensamentos provocações por favor colega nome da onde e para quem vai a indagação boa tarde meu nome é Davi eu sou de Belo Horizonte eu vou deixar a pergunta aberta entre os três que é sobre essa questão que os três pontuaram sobre a relação entre soberania norma e exceção acho interessante quando Agamben retoma a definição de Schmitt sobre o soberano que é aquele que decide sobre a exceção eu acredito que muitas vezes na leitura ele radicaliza essa compreensão que o soberano não só é aquele que decide sobre o caso de exceção mas estabelece espaços de exceção e depois ele coloca o campo como paradigma biopolítico contemporâneo ou moderno e a minha pergunta é sobre essa possibilidade de garantia de direitos a partir de um estado soberano que nessa teoria de Agamben está sempre colocando a norma e a exceção sempre parece que toda vez que a norma é garantida pelo soberano ele sempre vai decidir também sobre essa exceção e como isso fica na questão de garantia de direitos e sobretudo de direitos universais como direitos humanos obrigado colega vamos fazer um bloco talvez de três questionamentos os colegas da mesa anotam refletem antes da colega do fundo depois o Wésio por favor boa tarde nome da onde e os endereçados meu nome é Márcio eu sou de Cascavão no Paraná também vou deixar em aberto e também não sei se é uma pergunta talvez seja uma reflexão diante principalmente da fala do doutor Bruno não me recordo o nome do colega doutor Fernando doutor Fernando mas tem a ver muito com o poder judiciário e sobretudo também a questão do direito penal e do processo penal até o colega citou o Glockner tem um livro sobre autoritarismo e processo penal e também mencionou a questão do sistema no caso do promotor pedir o arquivamento e falou no sistema acusatório a despeito do nosso não ser porque o juiz pode discordar e aplicar o 28 o que demonstra o caráter inquisitório que nós temos e aí eu acho que a gente consegue estabelecer uma conexão do poder judiciário como agente de estado de exceção porque justamente em razão desse paradoxo que nós temos da constituição prevendo um sistema acusatório e o código estabelecendo um sistema inquisitório toda vez que eu convido o poder judiciário a dirimir esse conflito o judiciário nega a constituição e para combater o inimigo interno ou o inimigo valendo-se do direito penal nós temos o poder judiciário que deveria assumir a sua posição de garante de direitos e garantias fundamentais suspendendo o direito por exemplo flexibilizando a presunção de inocência que é uma cláusula pétrea sequer por emenda eu posso fazer alteração e o poder judiciário por uma decisão por maioria altera então a partir disso essa reflexão justamente do poder judiciário que é quem deveria decidir aplicando o direito de forma a garantir direitos individuais não o faz eu estava no almoço conversando com os colegas que lá na década de 30 na Alemanha a constituição de Weimar foi suspensa pelo soberano e aqui nós suspendemos a constituição na medida em que aplicamos então quer dizer nós não precisamos nem do soberano para formalmente suspendê-la então fica essa reflexão eu faço eu sou da área do direito e a minha tese eu sou doutorando na União Oeste e a minha tese é justamente essa equiparando o poder judiciário ao Führer ok obrigado colega ali depois o Ezio então meu nome é Joel sou de Cuiabá Mato Grosso junto com Rorita também da turma do Dinter e em Cuiabá eu exerço a função de promotor de justiça da parte ambiental e passei por uma experiência interessante quando vocês falaram e colocam a questão do soberano concordo com um colega da questão do Führer do judiciário porque o judiciário ele deixe de ler e apesar de eu fazer parte diretamente indiretamente dessa máquina digamos assim opressora mas a parte ambiental é muito grave porque nós lidamos com questões de vulnerabilidade da população que sofrem o que nós chamamos de racismo ambiental recentemente nós tivemos uma estratégia que geralmente você propõe as ações para proteger o meio ambiente e o que acontece você passa para o judiciário toda a problemática e o órgão ambiental ou os empreendedores como a gente chama eles ficam a cavaleiro com qualquer situação e limpam as mãos deles com relação a qualquer tipo de problema inclusive de morte com relação aos humanos que são afetados por esses empreendimentos recentemente eu até usei isso no artigo que eu escrevi para o professor o professor Castor na matéria dele teve uma OHE que é uma mega usina hidrelétrica investimento de cerca de mais ou menos 3 bilhões de reais e que eles não quiseram tirar a vegetação que era para tirar a parte que ia ser alagada aproximadamente 24 mil hectares obviamente se você não retirar a vegetação isso aqui essa água apodrece a água apodrecendo mata os peixes e que é aquele caldo podre que vai matando a população para baixo e aí os ribeirinhos os indígenas todos são afetados mas enfim o que eu quero dizer é o seguinte inicialmente em situações como essas nós propunhamos no início já uma ação judicial para discutir no judiciário aí se o judício não dava recorria recorria chegar no Supremo liberava tudo lá em cima o que nós fizemos dessa vez uma estratégia diferente nós responsabilizamos criminalmente cada agente público que fez a fiscalização dessa UHE dessa usina hidrelétrica e criminalmente responsabilizamos individualmente cada agente porque o que eu noto que eu notei está com leitura da filosofia com a GAMB é que o agente ele se esconde atrás dessa malversação do Estado o Estado com essa máscara de algo ruim de opressor de criminalizante etc mas o agente que você pode conseguir e pode separar aquele agente que realmente fez o que é ruim você não penaliza a pessoa então nós optamos por isso não entramos com nenhuma ação mas individualmente cada pessoa que foi feito o parecer autorizando a hidrelétrica está respondendo um processo criminal isso para a pessoa é muito pesado porque é um processo não é brincadeira por quê porque quando ele autorizou aquele enchimento causou morte inicialmente 13 toneladas de peixe acabou com a região 25 quilômetros de rio foi morto etc isso sem falar depois das decorrências então o que a gente percebe e isso foi abordado tanto de manhã quanto agora à tarde é exatamente isso a gente precisa mudar de estratégia e usar essa visão que nós temos de que o Estado em si serve como chancela para muitas ações em que o próprio agente público se esconde nisso e esse discurso não afeta mais quando você judicializa é como se você não fizesse nada a gente sabe que não resolve nada nós estamos agora com uma nova perspectiva de começar a denunciar internacionalmente o Brasil por exemplo redução das áreas úmidas que é outro problema lá no nosso Mato Grosso drenagem de área úmida vamos denunciar por conta do tratado de Hansai que o Brasil é signatário isso é uma outra discussão então assim a perspectiva de visão que nós temos tem que mudar também isso eu faço por mim uma autocrítica que eu faço e uma pergunta que eu faria para a mesa quem é o Estado nesse exemplo que eu citei porque quem é realmente o inimigo como o Rorita colocou porque nós saímos de uma estratégia de contra uma demanda geral para uma demanda específica e deu um certo resultado porque eles ficaram com medo e acabamos até prendendo o secretário do meio ambiente no passado obrigado João Elson mais um questionamento então com o Ezio e depois eu demando aos colegas de fazermos respostas curtas para de repente ainda temos tempo de uma ou duas por favor a palavra é sua bem boa tarde meu nome é Ezio primeiro lugar gostaria de parabenizá-los pelas falas acho que muito boas cheguei agora à tarde mas de fato me alegro de poder estar aqui com o grupo pensando discutindo o pensamento de Agamben eu gostaria só de fazer algumas questões não é questões que quero levantar problemas do trabalho de vocês bem pelo contrário são questões que me incomodam por que questões que me incomodam porque Agamben ele é um pensador que fez direito fez a faculdade de direito e como ele mesmo diz em algumas entrevistas ele se afasta do direito e vai para a filosofia eu fiz o contrário então apesar de não me afastar da filosofia mas fiz filosofia e depois fiz direito e as questões teóricas me incomodam por que? eu percebi aqui que eu estou no meio de um público de pessoas do direito e o que eu percebo muitas vezes o colega o Fernando você levanta alguns autores brasileiros alguns professores que também são importantes para a compreensão do pensamento de Agamben como o Valim como o Serrano só que o que eu percebo e muitos outros do campo do direito principalmente se utiliza o do Agamben para fazer a crítica ao direito mas não levam as últimas consequências a noção de direito de Agamben e acho que na tua fala ficou claro isso você está preocupado com as regras do jogo Agamben não está preocupado com as regras do jogo eu acho me parece que Agamben não está preocupado com as regras do jogo porque o problema está na regra do jogo eu me recordo muito bem uma fala uma conversa o Agamben me xingou ele diz mas por que? por que você está preocupado com as regras? você já leu o Foucault? se você já leu o Foucault você sabe que as regras estão relacionadas com as instituições e as instituições em si elas servem para dominar subjetividades e construir subjetividades então ele falou isso com clareza é importante estrategicamente nós pensarmos pensarmos por exemplo a regra a norma Maria da Penha uma lei Maria estrategicamente é possível nós pensarmos isso mas nós temos que pensar ali no fim ou lá na ponta pensarmos o fim dessa regra ou o fim do direito Obrigado Ezio os colegas reajam como quiserem só lembrando respostas curtas que depois nós temos ainda mais uma mesa não sei se conseguiremos abrir para mais vamos na na ordem das exposições o que vocês acham? pode ser Dr. Bruno por favor pode me cortar porque se não vou ficar falando muito tempo também são todas questões muito caras para mim eu concordo o Agamben para mim não defende a democracia liberal esse é o discurso nosso jurídico que vai defender a democracia liberal e a democracia liberal está em crise o Carl Schmitt foi um dos principais expoentes que mostrou a crise da democracia liberal só que daí ele criou todo um arcabouço teórico para legitimar um estado totalitário digamos assim e a ascensão do Führer e é complicado para o jurista pensar em alguma coisa que não seja como é que a gente vai retornar essas normas inoperantes digamos assim que é o que alguém me fala eu estou pensando isso na minha tese minha tese é sobre poderes de polícia e eu trabalho com algumas categorias do direito administrativo que de alguma forma legitimam essas práticas de exceção por exemplo e aqui já vou já vou puxar ali para falar contigo sobre o papel do judiciário ou dos atores jurídicos como um todo o sistema ele funciona em forma seletiva quem seleciona primeiro vai ser o policial só depois vai chegar no promotor do MP em regra e depois chega no juiz e daí a gente tem que perguntar qual é a função desse sistema como um todo e daí tem aquela fala clássica do Foucault para quem que serve o judiciário o judiciário serve para servir a polícia então como é que eu vou tornar inoperante esse poder de polícia que em diversas facetas legitima essas práticas institucionais autoritárias digamos assim vamos pensar aqui em uma categoria jurídica que é da discricionalidade que o colega também falou nas prisões na guerra ao terror no ato patriótico etc a categoria de discricionalidade administrativa ela é uma categoria que está presente em diversos aspectos vai ser discricionária a abordagem do policial onde é que ele vai fazer a abordagem policial num crime de drogas qual é a quantidade de drogas que vai entrar para o consumo e qual é a quantidade de drogas que vai entrar para o tráfico quando o policial vai entrar vai fazer uma invasão a domicílio qual é o requisito de legalidade o que a gente usa é a tal da fundada suspeita o que é a fundada suspeita a gente trabalha com diversas cláusulas abertas e genéricas que daí eu acredito que a gente que entra digamos a lógica da exceção a gente pode puxar um pouco mais Carl Schmitt dentro do sistema judiciário como um todo vamos pensar a expressão ordem pública decreto de prisão preventiva prisão cautelar com base na garantia da ordem pública se vocês forem olhar onde é que está escrito a ordem pública na constituição federal só está em dois lugares o capítulo sobre a segurança pública a função da segurança pública é garantia da ordem pública e o outro capítulo é o capítulo do estado de sítio então é uma lógica de segurança uma lógica de exceção que entra dentro por exemplo do processo penal e os juízes usam a gente sabe quem atua a roda não tem critério você usa a ordem pública então existem diversos critérios a grande questão de fato é como é que eu vou tornar inoperante isso e dar um outro uso para essa norma se é que vai ser possível fazer isso porque a grande questão do jurista é bom, mas eu tenho que tentar segurar os direitos as garantias porque afinal esse é o meu papel e daí eu tenho que pensar ou em novos princípios ou um novo sei lá uma nova axiologia novas estruturas de garantias isso é o que geralmente a gente faz mas acho que a crítica fundamental do direito penal do inimigo fazendo um colega com o diálogo é do Zaffaroni e vai nesse sentido o Zaffaroni vai dizer não existe direito penal que não seja direito penal do inimigo o direito sempre esteve envolvido com o inimigo para mim a minha grande questão e ele vai fundamentar com teoria política com história com a justificação dos penalistas sobre isso a grande questão é é possível não trabalhar com a lógica do inimigo é possível ou posso trabalhar com a lógica de um adversário como é que eu vou superar tornar inoperante a questão da lógica do inimigo eu não sei não faço a menor ideia porque para mim o Agamem ele faz uma outra leitura um pouco diferente do Carl Schmitt ele vai fazer uma distinção do político diferente mas para você chegar na vida nua você vai ter que ter uma rotulação discursiva de quem é o inimigo para ele virar uma vida nua e estar em uma posição de vida vulnerável então em alguns aspectos eu não vejo as teorias como excludentes mas talvez até como complementares em alguns em alguns sentidos e quem é o soberano também no Agamem fica muito abstrato quem é o soberano parece que vai se remeter sempre ao Hitler onde está um presidente etc mas a partir de Foucault a gente sabe que nós temos uma teia de relações de poder e a soberania vai ser exercida pode ser exercida ali na rua pelo policial pelo PM ou pode ser pelo promotor ou pode ser pelo juiz ou pode não ser sequer por um agente público dentro de uma prisão pode ser por um líder de outra facção criminosa então acho que é um pouco mais a gente tem que trazer ainda mais complexidade para isso que é um pouco que fica um pouco abstrato na obra do Agamem enfim não sei se eu trouxe mais problemas obrigado doutor Bruno Fernando por favor suas considerações finais eu acho que eu sigo um pouco a reflexão do Bruno Bruno do Bruno doutor Bruno só cumprimentando que ainda eu acho que tenho muita da compreensão do direito preso em mim então me me adaptando ainda ao lado filosófico por isso ainda enxergo por exemplo um veículo da exceção processo penal então embora concorde ainda com as reflexões dos colegas do colega no caso e vejo que o Agamem ele fica mais identificado com a questão do dispositivo de governo que eu poderia enxergar o executivo mas vejo pegando a teoria dele interpretando trazendo um pouco da minha interpretação que hoje aqui no Brasil eu vejo mais nítido nos poderes e não só em um poder em relação a flexibilização dos direitos então e das garantias como que fica isso ao mesmo tempo pelo entender meu ao mesmo tempo que se aplica a a suspensão dessas dessas garantias de direitos individuais não quer dizer que aquela pessoa ou as outras pessoas que convivem com aquela pessoa tenham a suspensão absoluta do direito então na minha visão interpretando ele é é uma suspensão relativa de direitos mas não uma suspensão absoluta de direitos alguma situação específica provavelmente pode ser suspensa mas não quer dizer que as outras situações ou seja a regra do jogo ou o capítulo a regra do jogo as outras regras continuam toda suspensa então vejo que por isso que eu falei é uma situação de inclusão e ao mesmo tempo exclusão frente a fala do colega que o soberano é aquele que pratica a exceção acho que por mim foi só complementando um pouco que eu concordo muito com o que ele falou então vou passar a palavra obrigado colega Erika dois minutos não tenho muito tempo mas eu queria falar mais para o Davi que foi mais conceitual nessa relação entre norma e exceção eu acho que justamente o HMI coloca que isso é um jogo que nada está posto e que a gente tem que sim justamente essa estrutura ela também ela não não é vamos dizer assim ela é moderna ela não é uma estrutura que nasceu com nós justamente nós temos o poder de influenciar e colocar colocado nesse jogo também um tensionamento com a estrutura do Estado você fala do campo do direito só que os direitos eles nunca são entregues facilmente eles sempre na resistência e na base do confronto mas eu acho que quando o HMI coloca essa crítica ao Estado de exceção ele coloca justamente os limites da estrutura jurídico-política entendeu? então para ele questionar essa estrutura política é o primeiro passo justamente para a gente poder romper a minha concepção romper com esse sistema com esse paradigma e trazer realmente outras percepções outras formas de fuga dessa estrutura a gente não pode querer acreditar que aquilo que nos aprisiona é o que nos vai libertar mas justamente que a gente tem que fugir da estrutura que opera esse dispositivo jurídico e de exceção ao mesmo tempo que as duas coisas estão imbricadas uma da outra justamente esse é o cerne da questão e buscar outras formas de uso outras formas de relações que fujam dessa esfera e aí a gente vai para a Benjamin também e fala dessa dessa ruptura realmente com a questão da violência soberana e realmente radicalizar realizar o verdadeiro Estado de exceção onde são rompidas as questões com os Estados e com as leis que a gente possa realmente encontrar o humano de verdade encontrar o humano que existe em nós e encontrar o outro então eu acho que é muito nessa perspectiva assim eu agradeço muito a oportunidade novamente e fico muito feliz com a oportunidade de interlocução obrigada obrigada Erika então finalizamos essa mesa agradecendo a todos a assistência e retornamos em breve muito obrigado obrigada